Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta quarta-feira, dia 28 de setembro. O ex-presidente Lula do PT lidera com 46% das intenções de voto na pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. O petista oscilou para cima em relação ao último levantamento e agora a distância para o presidente Jair Bolsonaro, do PL, é de 13 pontos. Em relação à última pesquisa do Instituto, as intenções de voto no atual presidente foram de 34% para 33%. Essa é a maior vantagem entre Lula e Bolsonaro desde o início da campanha no dia 16 de agosto. Na última semana, pesquisas apontaram um crescimento nas chances de ex-presidente Lula vencer a eleição já no primeiro turno. Segundo os números da Genial Quest, Lula teria 50,5% dos votos válidos, o suficiente para definir a eleição já no primeiro turno. Do levantamento, Ciro Gomes, do PDT, tem 6%, enquanto Simone Tebet, do MDB, tem 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, foi citada por 1% dos eleitores. Na pesquisa, 4% responderam que irão votar em branco ou nulo. Pesquisa IPEC, divulgada nesta terça-feira, dia 27, aponta que o governador e candidato à reeleição, Cláudio Castro, segue na liderança na disputa pelo governo do Rio, com 13 pontos percentuais à frente de Marcelo Freixo. Cláudio Castro, do PL, tem 38%, Marcelo Freixo, do PSB, tem 25%, Rodrigo Neves, do PDT, 7% e Paulo Ganime, do Novo, 2%. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou através do Twitter nesta terça-feira, dia 27, que pretende caçar a concessão da linha amarela. O contrato deve ser encerrado em dezembro sem precisar pagar a indenização e a concessionária Lanza. A medida, inclusive, já foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, dia 28. A decisão ocorre após conclusões de perícia, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, que constatou um superfaturamento de R$ 72 milhões, valores da época em obras feitas na via a partir de 2010. O objetivo, segundo o chefe do Executivo Municipal, também é fazer uma nova concessão com o pedágio mais barato. Um adolescente de 13 anos atacou a escola municipal Ieda Barradas Carneiro, onde estuda na cidade de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele atirou fogo no colégio e feriu a diretora com uma faca. De acordo com informações, o jovem foi apreendido pela polícia militar e deve responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal leve. A Polícia Civil baiana afirmou que o estudante entrou na escola e atirou explosivos caseiros do tipo Coctel Molotov, que causaram as chamas. Em seguida, teria esfaqueado a coordenadora. Ninguém ficou ferido pelo contato com o fogo e a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!